Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Dragon Quest Monsters Joker para o episódio número 10 E bem, bora Então vamos procurar monstrinhos, quero monstrinhos, temos monstrinhos, quero monstrinhos Essa ponta está fechada, tem um monstrinho ali, monstrinho vem aqui eu quero quebrar você no meio A verdade já tem você no meu time, então é, foda-se Não esteja WMS, não esteja Ela só falou que você ficava babando na queria, ela, ela só falou Tá, possivelmente essa escadaria né, que eles falaram, mas tem alguma coisa aqui para esse canto? Porque aqui não tem nenhum monstro até agora, tipo a lenda ali dentro né Geralmente só tem lá dentro Dequer senhoras bonitas com tempo livre e muito amor Exatamente Bem, bora ver essa madame aí então né Tomara que seja bonita Se não for é fake news Estão tentando me vender coisa errada Ok, não tem nenhum paulo Tem um ponto de escalonação ali atrás Ahm Ahm Chegou um, não né Só leva de volta aqui Ok Beleza então Aqui deve ser a mesma coisa Yep Beleza Vamos então entrar no castelo WMS O MF João, MF Emefa Olá senhor Bem vindo ao palácio de madame Honda Rumi Antes que você faça algo mais Por favor vá e dê seus suspeitos a vossa madame Você irá encontrá-la no andar mais alto do palácio Você pode usar a escada Tá O que você tem a dizer Madame Rumi é extremamente generosa com sua riqueza, sabe? Ela até mesmo abriu seus jardins para o público Agora qualquer um pode visitar Se encontrar a entrada para o templo no norte Do lado norte da ilha Eu fui lá dar uma olhada Mas eu completamente me perdi Eu aposto que deve haver algo Que vale a pena Estar escondido lá Bem, é O meu frango vai virar outra coisa Que pra mim é fantástico Dá pra escaltar esse monstro? Meu Deus do céu Que bicho feio Jesus amado Uah, 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 uah Bem-vindo, jovem Bem-vindo Fala, Piranha Eu sou o madame Rumi E esse é o meu domínio Parece a Marge Só que ela comeu o Homer Então o desafio do Scout começou, não é? Que empolgante Eu simplesmente adoro ter competidores andando em meus jardins Com um bom scout eu espero que você não irá me negar esses pequenos prazeres É o único prazer que eu vou te dar minha filha, fica longe Fale com os cavaleiros lá embaixo, ele irá te mostrar as maravilhas do jardim Se você é só sua performance me satisfazer Eu irei dar a você reino livre para explorar todo o meu jardim A sua vontade Vai piscar pra uma tocha, seu capeta Tacar fogo no seu, matar com fogo essa bosta Jesus amado, eu vou ali vomitar e já volto Meu Deus Quem não chora no mama, eu não quero nem chorar nem mamar essa porra aí, mano Tá louco? Jesus Cristo Se for pra ficar rico assim eu prefiro ser pobre Jesus amado Engraçado, lembra minha ex Jesus Cristo O quão velha ela é? Muito O retrato não faz Jesus ao rosto O retrato é mó bonitinho, mano Mãe amada Mano, que bicho feio de ouro Jesus amada Pelo menos ela tem big bazongas Não, ela tem big minas terrestres Porque Jesus é uma bomba essa desgraça Você tá aqui pra tentar o desafio do jardim da Madame Rumi O objetivo do desafio é ganhar acesso aos jardins de vossa senhoria É uma corrida contra o relógio para limpar cada uma das áreas de um certo número de slimes Se você tiver sucesso, os portões mais a fundo chegam até o jardim Que chegam mais fundo do jardim irão se abrir Eventualmente você ganhará acesso a todo o chão do palácio Conforme você progredir, lembre-se disso Uma vez que você tenha aberto uma área Ela permanecerá aberta Você pode entrar e explorar a sua vontade No momento você pode tentar limpar As áreas Winkies Você deve botar 9 slimes em 2 minutos e 10 segundos Para ganhar acesso a áreas maiores Áreas Huggies Eu tô abrindo as áreas piscadas Para abrir as áreas abraços Eu posso abrir a área Mata essa merda com fogo Quantos slimes eu tenho que matar? Jesus Cristo Mãe amada Boa sorte jovem scout Não, não quero um fone novo Não, eu quero matar essa porra O desafio de madame começa agora Tá, olá senhor slime Eu tenho tempo dentro da luta? Ok Ok Eu tô Derrote 6 mais slimes Mais 6 slimes Desculpa Demais temos slimes Tem um aqui Pelo menos Pelo menos É É essa mesmo É a rasputa Rasputia do Norbit Essa desgraça aí mesmo Ok Eu tenho que encontrar Ok Eu tenho que encontrar mais um Onde está o senhor Eu tô escutando Essa merda Tá Tem uma ali em cima Ah, tem uma aqui Nice Ok Acho que eu completei Tchau 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 E tchau Eu estou traumatizado Mano Ok, GG Super Trabalho Você liberou o desafio De madame Rumi E aí Bom trabalho Você agora Você exterminou 9 slimes E abriu as áreas de abraço De madame Vá acima das escadas E entre no jardim Via as portas Da sua direita Esperamos vê-lo novamente Ok Ah O que que eu tenho acesso aqui Eu não posso 15 slimes Área dos beijos Mano do céu Eu quero matar essa gorda Eu tô com muita vontade De matar essa gorda Tipo Olha Olha que Olha que Belezinha na Na imagem Olha Olha que Princesa Daí Vem aqui Tem o dragão Tá ligado Meu Jesus Cristo Você veio salvar a princesa Acabou encontrando o dragão Rapaz Tomara que o frango Vire coisa melhor Oh Que porra é aquela Jesus amado É um peperone São dois peperones Meu Deus São duas pimentas E um garfo Scout esse vagabundo 23 Nice 42 Então vai ser Over odds Vai 60% Seja de mil É Cap Capistion Nome Nome Clã Criamos nomes Rank F Sério É um Nível 9 Pelo menos É um negativo também Desgraçado É Realmente Pior que o frango É difícil mesmo Fizendo desafios Para liberar O acesso Para toda a ilha Sim Manela velha Que faz comida boa Eu duvido Dolinho Pepino Pimentão Pime 2 Pime 2 Pime 2 Interessante Interessante Pime 2 Interessante Eu não sei a história Do jogo Mas quem é ela Que não é mais jovem Não sei Spice Spice Cara Eu acho que eu vou de Pime 2 Pime 2 Que é o dobro Dobro pimentão Centro storage Toma daqui Ok Tem mais um Pime 2 Tem mais um aqui Será que você dá XP Boa? Vamos ver Ah Ficaram confusos Au Vamos ver Se eles dão bastante XP Não Não dá não Kiko e Chaves Não cabe Mas então Não era aqui Que eu tinha As portas à direita Eu tô na Disney Ah porque agora A gente teve acesso A essa área É verdade É Olha aí Olha aí Vamos dar uma acelerada A gente não explorou Pra cá ainda Né É Não tem nada E aí Então aqui é o outro desafio Que porra é aquela É um quale Eu tenho esse quale Uh Calma aí Temos um item aqui Temos um item aqui Que não era wing Ok Ui Tá e você amigão Quanto XP você me dava? Você é um monstro rank F É E né Pelo menos Vamos ver Vamos ver Dois monstros rank É pra dar uma XP Né mano Vamos ver Vamos averiguar Trinta e quatro Trinta e quatro É É Pra gente ser um bicho Que eu já tenho Você não dá XP Nenhuma Tudo bem Opa Ali tem uns bichos novos Money bag Tinha ali Pelo menos Opa Tem um item aqui Oh yeah boy Bora Oh Money bag ali Ah um aqui Moonworld Cara Se eu ficar esperando Aquele spawn Não É Spawn Ok Tá Scout Goody bag Olha Por aí Por aí É Não sei se vai rolar não Trinta e quatro É Under odds Mas Ok Deu Nice Seja bem vindo ao time Esse é um monstro rank E Depressivo Meu Deus Nomes Clã Quero nomes Beg Nhe 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 Não me gostou Não me gostou Sim WMAS Rei das joias Saco de risadas Baggy Não Sacola Bolsoola Bolsoola Ricasado Risca Não tem traits, infusilproof, enfibler, depends boost Bagus de joias Bagus, o nome dele vai ser Bagus Ok Não, não bagote Bagus Tá, você vai pro storage, meu querido Então, aqui a gente tem mais um baú, aqui atrás não tem nada Ok, vamos tretar Midas, né Treta, quero ver sangue Não que eu acho que vai dar XP de qualquer maneira, mas, né Sacolé, sacolé é sangue até também Saco do Papai Noel, um pouco grande Pouco grande, saco de velho, né Já viu? Coisa, né, mano 201 Caralho Esse bicho deu pra dinheiro, mano Moonward Bubble Bolt, na verdade Tá, agora a questão é Como que eu progrido a partir daqui? Eis a questão Ah, deve dar pra descer aqui? Não Ué, não dá pra progredir? Desgraçado Hum Mano, já dei nome, clã Já dei nome, tá? Já foi Ok, nível 11 8 skill points Moonward Bubble Moonward Bolt Bolt, né Não, não é um bubble Ok Dagon Martyr Hum Next skill 8 pontos Next skill 6 pontos Next skill 4 pontos Hum Posso pegar isso aqui, né Ou, é Eu vou pegar aqui Tagmentou Vou colocar dois pontinhos aqui Ok, obrigado Ahn Tá, vamos Curar Curar Dá ali Mas então A questão é Como que eu progrido Daqui Ah, aqui ó Dá pra descer Por aqui Ok Então Vamos chutar Umas portas Né Pra Shortcuts Tá Pra cá Eu sei que vai ter item Caralho Esse bicho é rápido, mano Por que não Ambos Lobby Por que não ambos É o delay Justo Dá sim Dá mais um pouco É É um gosto de queijo Nem de café Caralho, mano Caralho, mano Tá, tem um baú Eu acho que só Vamos tomar Ataque pelas Costas Custas Mandar de caneco Sai Cut Então Então Sai Sai Cup Level Of Tension Hum, olha aí Ok Não dá Literalmente Vai insercionar Sai Cup Ok Easy 50 XP Nice Ok, temos aqui Lead Letter Whip Ok Tá pra cá Não tem nada Então é a partir Daquela Outra porta Tá ali Mas mano Tudo isso aqui é o Primeiro jardim Tipo, serião Tudo isso aqui Caralho Porta tá trancada Ah, então A partir Mas pera E como que eu faço O desafio Tem que falar Com alguém É assim Caralho Não buga não Hum Tem que falar Com alguém Lá dentro Hum Opa, é noite Temos algum bicho Diferente Não tem Poxa Sede, velho Tem que falar Com o cara Lá Hum Captura Esse rato rosa Ah Abalde At Alredo Temos Então, é Não tem que falar Com o maluco Ali Ae, tio 15 slimes Bora Achei que se eu Só fosse pra Ele já Já permitia Tá Aqui Temos um Ok Dois Três Ok Sim Aqui tinha um antes Não mais Aparentemente Ok, aqui tem um Ali na frente Tem outro Então já são nove Vão faltar Três Ele errou Ah, não Fuck Ok Nove Mais Pera Faltam seis Então Se apressa BD A velha dragão Espera pelo seu Príncipe Espero que não Se tudo é certo Que coisa que essa velha Vai fazer aí de caneco Ok, faltam seis Ainda Tem que achar mais Dois Duas lutas Ok Ok, aqui tem uma Aqui tem duas Easy pra caralho Izão Izão Opa, pera Não Foi quantos aqui? Dois? Quais? Quatro Putz, que merda Espero que tenha uma macumba Que o frango Faz certo Quem sabe Tchau E tchau Ok Próximo Falta dois Tem que achar mais um Ok Mais um slime Que eu ache Ali, ó Easy money Ok Então, GG Easy Que estás azinando slimes A quest da gorda Pra liberar áreas novas Bom trabalho Bom trabalho Você exterminou 16 slimes E abriu a área de beijos Ok, eu abri todas as áreas Ok, easy Você também pode chegar na Jetty 4C Scooters Que irá te levar pra Domus Isle Aparece e entre nos jardins Através da porta Ativaremos logo Esperamos te ver logo Ok Ahm Beleza Frango assado Esse aqui serve Esse aqui serve Apagar fogo nessa bosta Primeiro tempo Eu não ia gostar Desse massacre de slime Fuck Simples assim Então tá Com isso a gente tem acesso A última área daqui, né Uh Que porra é aquela Isso é um bicho feio Caralho Você corre, hein, mano Pode ter aqui, amiguinho Eu quero te recrutar Caralho Mas tu é muito feio, irmão Puta que pariu Ahm Tag borders Ataca Ataca Psych up Pra não dar um quest Tá bem estranho Realmente Espera O que que O que aconteceu Ele não deu Psych up Ah, deu sim Ok Ahm Ok Vamos Scout 17 Vamos ver O do psych up É 61 73 Nice Chain 9 Nomiscla Shark Parece mais um urubu assado Que um frango Acontece Mais um negativo Mano What the fuck Tech boost Mime Não tem Psych up Tem o nome perfeito Então passa Passa pra cá É uma maca Talvez Girandira Cão de guarda Não Kong Kong É um nome interessante Kong É um nome interessante Ok O stun vai ser Bani Kong vai ser Kong Ahm Eu vou mandar ele pro Storage Ainda assim Banjo King Bro Banjo King Caralho Tá cheio dessas bostas aqui Jesus amado É só isso Que acha a noite Aqui Ah não Tem coisa Tem um coelho Do chifre ali Ok Olá A Camaro Cracudo Mano Zipzoses Bye bye É mano O time não tá fraco Pelo menos 52 Pelo menos O time não tá fraco Pô é essa aí Meu irmão O que vocês estão fazendo Esquematics aí Spike the hair Tchau Mongô 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 Mano Beleza Ah Problema Já não é meu Lobby O que é isso Estranho Poder Está aqui Seed of skill Ok Beleza Vamos abrir É vou Tô Considerando Viu Chuta 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 Ok Com isso a gente já liberou tudo aqui Vamos pra cá agora Chuta Tá aqui Não tem ideia de onde a gente acaba Vamos pra esse lado aqui primeiro Liberar todos os shortcuts E aquele bicho ali O Zoyudo Especharos Zoyudos Especharos É o nome dele Ok Legal que ele resolve tudo o chute Né mano Uh Nice Mais um Ok Nice Darkonion Já tenho três Nada mal Eu acho Espero E o Zoyudo Especial sumiu tudo Fuck Bem E apareceu lá na Ah Vagabundo capivara Vagabundo capivara Give orders Eu não tenho como pedir pra ele defender Tenho Pera Caralho Defend Psych up Dali Ok 5 Give orders Defend Defend Psych up Vamos pegar mais um Nada de não Foda-se Scout Sea Urchin Nomes Clã Nomes Bem Na verdade eu não sei ainda se eu capturei mais Tomara Ok Sim Nomes Give the monster Ah nem Mais um negativo Mano Mano Rap do tal Z Me lembra de 2015 Que era bem melhor Justo Tentacuel Não sei se Não Não deve Talvez caiba Não sei Truta Olha o pavão Truta Gostei de truta O miojinho se inscreveu Iris Zóio de bomba Tentacol Hum Peninha É truta Vamos de truta Esse aqui é o Esse aqui é o nosso truta Não pera Truta Não tuta Truta Ué Não posso Truta Não pode Lista Vamos então de Tentacol Tentacol Poderia chamá-lo de rentão Mas é Vai Fica pra próxima Tá ok Já recrutamos Essa porra Tá Aqui não dá pra chutar ele Então vamos ter que chutar Por aqui E ali a gente já tem acesso Ao templo Nice Very nice Mano Ok Aqui a gente liberou tudo E pra cá Dá no templo Né Ou eu tenho que Ah Talvez eu tenho que descer É Eu vou ter que descer Uh Tem mais uma Seed of skill ali Dá pra passar reto Não E aí Andale Portales Seria o nome da hora Seria o nome da hora 52 46 Very nice Mais uma Seed of skill Tá onde que eu acabo aqui Ah Aqui eu acabo no No scooter Pra próxima ilha Domus Isle Né Meu Ainda tem que fazer isso aqui O templo Então o templo tem que vir Por baixo Tudo bem Então vou ter que Para de bugar Em parede invisível Mano Meu Deus Bem Tanto tudo liberado aqui Dá pra gente vir por aqui mesmo Bem que eu quero ir por fora Que eu acho que vai ser mais rápido Que ficar Filha da puta Ah Obrigado Não Obrigado Valentino Sou você normal Lamento formar Lamento formar Cara Putz Que merda Tá passando por bons Filhados durante Essa pandemia Só depressivo E negativo Né mano Caralho Tá Tá triste As coisas Tá triste Desce Essa porra Ah Sério que tem um vagabundo aqui Mano E eu vou precisar Passar por ele Possivelmente Ok Seed of skill Caramba Tem 3 Seed of skill Nessa área Tipo De grátis Ok Sempre bom Eu duvido Eu Eu não Eu não acho Oh Pera Como eu comento na água Pra pegar aquela Seed of skill Aqui Ok 4 Seed of skills E aí Cheio Seed of skills Legal que eu só tava Pegar noite Né mano Elas só brilham a noite Interessante Bem Eu vou ter que ir Por esse lado Então Pra chegar lá É Ok Cara Paredes invisíveis Paredes invisíveis Ui Que porra Que porra Aquela Shell slime Quero Uh Give orders Ataca Ataca Psycup Ok Ok Não Eu coloquei fight Fuck Não mata o último Não mata o último Ok Ahn Não Eu cliquei pra baixo Ele só não contabilizou Tudo bem que tem outro ali na frente Ahn Tem baú escondido Ahn Not a problem Depois eu acho Numemon Numemon seria um bom nome Tá Orders Ataca Ataca Psycup Ok Então Orders Defende Defende Psycup Foi pra 20 Orders Defende Defende Psycup Vai pra quanto agora? 50 Vamos tentar mais um Nadar de É Vamos tentar mais um Vamos ver até onde vai Psycup 100 Super high tension Eu acho que esse daí deve ser o máximo Vamos lá 2 Caralho É Não Será que é porque ele tá na forma defensiva dele? Ok Bem Infelizmente então você vai de base Lamento formar Ou não Uh Tá todo mundo Mágico Que legal Ah Whatever Tá Depois eu volto a pegar Que problema que isso é Não Não Tá Bem Eu vou tá parando o vídeo por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Melhando pros próximos E se inscreva no canal Pra te dar aquela força pra mim Estar recebendo as atualizações Se eu terminar no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Obrigado.